Estou com calásio, posso usar uma pomada para o tratamento do calásio? A gente sabe que o calásio é aquela bolinha que tem aqui na pálpebra e ela tem dois estágios, nos estágios iniciais mais agudos ela está mais inflamada, vermelha, dolorida, incomoda bem a pessoa e nos estágios mais evoluídos, depois de um tempo que ela não trata aquela bolinha, ela fica mais encistada, ela fica mais calma fica uma bolinha bem delimitada, o nosso corpo na tentativa de nos proteger insista, faz um encapsulamento desse calásio e ele fica uma bolinha dura que ela não vaza para lugar nenhum e fica mais tranquilo e nos tratamentos iniciais, a gente sugere que a pessoa faça limpeza das pálpebras e bastante calor local. Eu te convido para ver aqui no meu canal procura aqui sobre o tratamento de calásio, sobre o tratamento de ordeulo, terçol, porque eu ensino você como deve ser feita essa limpeza como que é feito esse cuidado aí em casa e isso vai resolver a maioria dos casos mas se a gente vê que esse tratamento em casa, esse tratamento caseiro não resolveu, o ideal é sim procurar um médico oftalmologista porque além da gente observar se não tem acometimento de outra estrutura nobre do nosso olho, isso é muito importante para você a gente faz o reforço das orientações para o tratamento caseiro do calásio mas aí sim, a gente pode lançar mal de pomadas e a gente tem uma série de pomadas no mercado que elas têm composição com anti-inflamatórios, antibióticos, mais de um tipo elas são um mix de produtos que ficam ali naquela pomada e ela pode sim tratar o calásio então a gente tem colírios em forma de apresentação do tratamento e até mesmo comprimido mas a pomada ela é uma boa, ela é um bom veículo para tratamento porque a hora que a gente passa a pomada, a visão fica ali meio embaçada a visão fica ali meio engordurada no início é até estranho, atrapalha um pouquinho a visão com o tempo a gente vai piscando, ela fica mais oleosa e a pessoa não atrapalha tanto ali a visão mas a pomada é capaz de concentrar a medicação mais tempo perto do calásio, perto daquele ordelo então a gente tem uma eficiência muito boa pomada nesse tipo de tratamento costuma ser uma boa opção mas procura um médico oftalmologista essas pomadas não são vendidas na farmácia sem receita médica porque a maioria delas tem antibiótico isso obrigatoriamente pela legislação brasileira precisa de uma prescrição médica mas isso é muito bom porque você tem a oportunidade de avaliar se não tem algum outro dano ocular se isso daí não está gerando um problema maior para você então o ideal é que procure o médico oftalmologista e se a gente julgar aqui em consulta oftalmológica se seu caso é para tratar com uma pomada a gente vai tratar e soluciona a maioria dos casos que já não foram solucionados com as medidas caseiras que são excelentes nesse tipo de tratamento eu espero revê-lo em breve aqui no meu canal seja bem-vindo, seja bem-vinda um abraço e até o próximo vídeo pessoal